Essa não. Aqui é território dos ursos. Não acredito nisso. Pessoal, segurem-se aí. Vamos ter que passar por cima aqui pra tentar desviar desses ursos. Ih, será que eu consigo derrotá-los? Eu acho que o meu tamanho, pelo menos de tamanho, no caso, eu sou maior que eles. Não. Venham vindo, venham vindo. Cuidado aí. Cuidado, família. Os pequenininhos estão lá atrás, beleza. Estão protegidos. Aí, são dois ursos, velho. Olha o tamanho deles. Na verdade, eu acho que eles são do meu tamanho. E eu achando que era maior que eles. Achou errado. Beleza, vamos passar na cautela, na calma, como quem não quer nada. Ali, eles nem me viram, ó. Estão tranquilos. Eu acho que eles não são hostis. Ó, estão procurando comida. Vou passar dando oi, então. Olá, como é que estão, ursos? Deve tá bom aí, né? No solzinho. E eu passei bem pertinho. Eu tenho outros dois aqui comigo que podem proteger. Claro que uma é a nossa fêmea, o outro é o nosso... Ih, rapaz, se assustaram aqui. Socorro! Olha aqui. Tá indo. Tá indo. Meu Deus do céu. Não, não fogem, não. Reagrupem, reagrupem. Venham pra cá, reagrupem. Ih, rapaz, desapareceram. Cadê? Ó, os filhotinhos ali têm mais coragem que vocês. Eu tô chamando. Podem vir. Pode voltar aí. Aí, tá vindo. Beleza. O outro já veio aqui também. Aí, como eu estava dizendo, aquela lá é a minha mulher e esse aqui é o meu irmão. A gente tá protegendo aqui o grupo porque a gente tá indo em direção a outro grupo de javalis que estão mais adiante. E esses ursos aí, pelo menos, parece que estão tranquilos mesmo. Ainda bem. Eu tô indo devagar aqui porque os nossos filhotinhos ali não são tão rápidos quanto a gente. Então, temos que ir bem devagar mesmo, até pra eles não se perderem. Ali eu tô vendo o acampamento humano. Então, é melhor a gente sair bem de longe, assim, porque humanos gostam de caçar javalis. A gente tem uma carne muito boa. Aí, tão vindo todos? Ué, cadê a minha mulher? Tá ali atrás, eu acho, com os filhotinhos. Boa, isso. Eu tenho que seguir a manada, né? Tipo, orientá-los. Enquanto a fêmea ali protege os filhotes. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Bom trabalho! Vamos seguindo aqui. Ali tem mais alguns outros animais, mas a gente não precisa... Ih, peraí, eu tô vendo alguma coisa lá embaixo. É outro javali? Peraí, é outro javali ali? Deixa eu ver. Errou! Ah, não, não é não. Caraca, me confundi. Vamos seguindo aqui. Vamos lá, bora. Agora a gente vai dar uma aceleradinha de leves. Vamos correr, tentar chegar o mais rápido possível no nosso objetivo. Que não é tão longe assim, é logo à frente. Vamos lá. Estamos aqui, tão vendo. Os filhotinhos tão lá atrás. Que isso, fêmea? É pra tu proteger os filhotes? Vai lá pra trás proteger eles, isso. Sir, yes, sir! Aí, ó, se virou. Que isso? Começou a correr. A gente não vai deixar vocês pra trás. Fiquem tranquilos. Tá, tem que cuidar porque ali tem uma estrada. Eita, por aqui? Essa não, escutei o humano. Ei, ó, todos os animais correram também. Vou fugir. Vem mais pra cima aqui. Vamos tentar costear essa montanha. Não vai me ajudar? Ih, opa, deve estar conversando com alguém aí. Não é com nós. Ó o cara lá, ó. Achei ele. Ah, ele tava correndo, tentando pegar ele desprevenido. Mas estamos atentos aqui, humano. Foi por pouco. Muito pouco. Tem alguns humanos passando ali. Vamos bem devagar porque eu acho que eu vi uma arma com algum deles. Tá, beleza. Já passaram. Ok. Ali na frente, ó. Já tô enxergando. Beleza, é logo ali. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Olha pros lados aqui pra ver se não tem nenhum humano passando. Não. Tem aqui uma lebre correndo. E aí, ó. Chegamos. Perfeito. Ué? Cadê o resto do pessoal que tava aqui? Eu tinha visto, eles estavam aqui. Essa não. E ó, tá passando uma carroça ali. Tá, beleza, beleza. Não tem problema. Vamos continuar. Eles deveriam estar por aqui, ó. Mas não estão. Ai, ai, ai. Tô vendo que eu vou ter que seguir adiante aqui. Talvez eles tenham ido pra cá, não sei. Meu Deus, todo poderoso. Vamos correr, ó. Bora. Cai. Vem ouvindo. Ah, o pessoal não consegue. Eu não sou tão hardcore como eu. Não consegue, né? Vamos parar com isso que tá feio. Tá, opa. Tem um coiote ali. Tá, coiote não vai fazer nada. Tá, vamos continuar aqui caminhando bem tranquilo. Ainda tá de dia. Então temos alguma coisa pela frente de claridade no caso. Aí, tão vendo. Ok. Bora. Vamos ter que dar uma acelerada. Vamos correr aqui. Eu acho que eles foram por aqui, ó. Ih, tem um acampamento humano. Tá, bora seguir pra cá. Aguarde, por favor. Achei eles, achei. Eita, nossa. Tem um leão ali, cara. Olha ali, tem um leão. Tão vendo? Caraca, véi. É um leão aquilo? Ou é uma pantera? Ó, achei os meus javalis. Perfeito. Tavam sendo caçados aqui, ó. Caraca, é um leão mesmo? Ó. Tá machucado, parece. Vou atropelar ele. Sai daqui, bicho. Toma. Aí, ó. Toma essa. Isso aí, sai pra lá. Caraca. Toma. Coitado do leão, véi. Não tá fazendo nada. Ele tá machucado aqui. Acredito que os meus javalis aqui deram conta dele. Muito bem, pessoal. Isso aí, parabéns. Obrigado, obrigado. Perfeito, conseguimos chegar. Opa, leão. Ô, 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 ô. Qual é que é? Sai. Vai pra lá. Isso. Não quero tu perto, cara. Sai daqui. Os javalis já estão cercando ele, ó. Ele não sabe mais o que fazer. Isso aí. Sai. Não chega perto. Vai pra lá. Eu estou no limite, Brasil. Eita. Não vamos deixar ele tentar. Ó. Tá meio agressivo. Meio agressivo demais pro meu gosto. Nós vamos enfiar a porrada e não sair daqui. Caraca, véi. Tu atropelou um aí, ó. Cuidado. Me derrubaram aqui, ó. Tá, vamos ver. Por enquanto, esse leão, ele tá bem machucado. Perfeito. Isso é uma coisa boa. Sinal que ele não vai atacar. Eu acho que ele só tá querendo descansar mesmo. Os javali não tão nem aí pra ele. Será que foram os javali que enfiaram a porrada? Pode ser, né? Por isso que a minha manada não tava lá mais. Eles devem ter corrido pra cá. Colocado esse leão pra correr, né? No caso. Afastaram ele bastante e aí acabaram ficando pra cá, no caso, né? Por isso que não tavam lá. Olha só. Muito bom. E pelo que parece, agora o leão aqui é do grupo. Ai, ai. Tá, mas eu vou fazer... Caraca, desculpa aí. Empurrei o cara. Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o meu grupo. E a gente vai sair daqui. É melhor. Vamos deixar esse leão pra trás mesmo. Acho que a gente vai ter que ir por aqui, ó. Bora! Beleza, aí. Tão vindo. Muito bom. Vamos lá, então. Bora avançar. Vou seguir um pouquinho a estradinha aqui. Vamos ver pra onde ela vai levar a gente. Claro que eu prefiro que leve a gente pra longe daquele leão. Muito bom. Opa, opa. Peraí, calma. Calma que é só uma ponte aí, pessoal. Fiquem tranquilos. Só uma pontezinha. Humanos, velho. Humanos. Humanos. Saem da ponte. Saem da ponte. Ah, eu botei o pessoal pra correr. Beleza. Pelo menos a gente se afastou, né, daquele leão. Que era a nossa ideia, no caso, desde o início. Perfeito. Acho que a gente vai ficar por aqui, ó. Não quero me afastar muito. Opa, tem uma raposinha aqui, eu acho. Tem uma raposinha mesmo. Olha só que bonito. Beleza. Não quero me afastar muito do nosso local da origem. Até porque eu tenho meio que um sentimento, sabe, por ele ainda. Se a gente vai ficar mais ou menos por aqui. Tem bastante água, como vocês podem ver. Tem bastante grama também pra gente se alimentar. Aí, ó. Estão chegando? Estão chegando. Por enquanto, só os pretinhos chegaram. Essa do pessoal deve estar vindo. Vou ter que chamar aqui. Peraí, então. Dei uma chamada. Será que estão vindo? Aí, estou vindo. Beleza. Estão chegando. Aí, está vindo os grandões ali? Os outros branquinhos também. Perfeito. Muito bom. Eu acho que aqui mesmo é um bom local. Tem um cara lá pescando no meu território. Eu vou ter que ir nadando até lá em, né, mostrar que a gente é dono daqui. Ele não pode ficar por aqui. E deixa eu expulsar esses aqui, ó. Sai! Isso. Vamos pra lá. O outro entrou na água, ó. Não, não vai por aí, cara. Fica tranquilo. Não era pra ir tão longe. Sai daqui, seu demônio. Olha, só tem uns peixinhos aqui, ó. A gente pode comer, de repente. A gente é meio onívoro. Caraca. Tinha um peixinho nadando ali e foi capturado, pelo visto. Muito bom. Beleza, com licença. Com licença. Tá, a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas eu não vou ficar aqui, perto da água. Vou ficar dentro da floresta. Por quê, né? É bem melhor ficar dentro da floresta. Não é tão visível se a gente estivesse na planície. E aqui a gente pode se esconder nas árvores. E também tem bastante comida, como vocês podem ver. Perfeito local. Não tem lugar melhor. É aqui mesmo. Tô escutando alguns humanos. Ah, não. Não me diz que aqui tem. Ah, não. Por favor. Por favor. Não me diz que tem um acampamento humano aqui. Espero que não. Não, não tem. Mas eu tinha escutado. Sei lá, parecia que tinha um humano por aqui. Bem louco. Porque quando a gente botava pra correr ele, não tem problema. Mas, bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Vamos ficar morando por aqui, obviamente. Os nossos javalis até estão gritando aqui de comemoração. Muito bom. Valeu a todos. Já está ficando de noite. Então a gente vai ter que dormir daqui a pouquinho, né? Claro, a gente não pode ficar a deriva aqui. Andando pra lá e pra cá. E pode ser capturado por um leão ou outra coisa pior. Mas valeu então a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí